No próximo capítulo de Elas por Elas, após o grande susto que Natália levou ao ver um rapaz muito parecido com seu irmão, a amiga de Carol vai tomar a decisão de investigar a situação, procurando o rapaz a qualquer custo, deixando a irmã de Pedro muito abalada com o que ela vai descobrir. Além disso, um novo personagem vai contar para Mário que sua irmã é sim amante de Átila, deixando o detetive em estado de choque ao ouvir aquilo, prometendo colocar sua irmã contra a parede. E pra finalizar, o julgamento entre Silas e Thais finalmente vai começar, fazendo com que Lara se prepare pra ajudar a sua amiga e acabar com o criminoso. Tudo deve acontecer logo após Natália revelar as suas fotos, não conseguindo acreditar no que ela vai ver, já que um rapaz muito parecido com Bruno estará no local. Natália comenta consigo mesma. Meu Deus do céu, isso só pode ser uma alucinação. Eu só posso estar ficando louca mesmo. Ainda mais agora que eu achei que estava melhorando por causa do tratamento. Porém, Natália logo vai perceber que o que ela viu é real mesmo. Já que Carol vai aparecer pra ajudar sua amiga. Natália comenta. Por favor, eu preciso da sua ajuda. O que você tá vendo nessa foto? Carol então vai tomar um susto e vai dizer. Meu Deus, esse é o Bruno. Essa foto também é antiga? Natália responde. Tô feliz de não estar louca. Eu achei que tivesse pirado de vez. Sabe o dia que roubaram a minha bolsa? Foi nesse momento que tirei essa foto do casal. Só que eu não percebi que esse menino estava lá. Carol então fala. Eu tô até assustada com isso. Esse garoto é a cara do seu irmão Natália. A irmã de Pedro então responde. Será que o Bruno teve um filho e a gente nunca soube? Esse garoto pode ser meu sobrinho Carol. A amada de Ulisses responde. Olha, eu acho melhor a gente não ficar criando expectativas à toa. Mas não é de se jogar fora essa sua ideia. A gente só vai saber a verdade se encontrar esse garoto. Natália então diz. E é isso mesmo que eu vou fazer. Vou procurar esse garoto pra todo canto. Vou voltar nesse local e ver se o dono sabe desse menino. Vai que ele está por lá de novo. Carol então responde. Me deixa ficar com você Natália. Eu tô vendo você ficar mais ansiosa do que o normal. Tenho medo que você comece a ter os seus problemas de volta. Natália então fala. Eu até tento, sabe? Mas toda vez que tento esquecer o Bruno, vem alguma coisa que me faz lembrar dele de novo. Vamos atrás desse garoto minha amiga, por favor. Fazendo com que Carol embarque na ideia de Natália. Acreditando que esse rapaz pode ser mesmo o filho de Bruno. Já que o irmão dela sempre foi da bagunça. Enquanto isso, Mário vai fazer uma grande descoberta. Já que o detetive vai chegar em um homem que vai afirmar com todas as letras que Thaís e Átila eram namorados. Deixando o amigo de Lara desesperado. Tudo deve acontecer após Mário continuar suas investigações. Chegando em um tal de Agenor. Mário questiona. Olá, o senhor poderia me ajudar? Tô investigando uma história. Agenor responde. Claro que posso meu rapaz, do que você precisa? O detetive então fala. Quero saber se você chegou a conhecer algum homem chamado Átila. Um grande advogado. Agenor responde. Mas é claro que sim, nós fomos grandes amigos. Infelizmente ele veio a falecer. Ele sempre vinha aqui com a namorada dele. Mário então fica intrigado e fala. E quem seria essa moça? Agenor responde. Deixe-me ver, se eu não me engano o nome dela é Thaís. Uma modelo bem famosa. Deixando Mário em estado de choque ao ouvir aquilo. O rapaz questiona. O senhor tem mesmo certeza disso? Mostrando uma foto de sua irmã logo em seguida. Fazendo com que Agenor confirme a situação. Deixando Mário sem acreditar no que estaria ouvindo. Já que nunca passou pela sua cabeça que sua irmã fosse a patinha. Mas eis que a situação vai mudar totalmente. Já que a filha de Agenor vai aparecer. Onde ela vai deixar bem claro que seu pai tem alguns problemas mentais e que está tratando. Garantindo a Mário que não confie nas palavras dele. Fazendo com que o rapaz fique mais calmo. Mário comenta consigo mesmo. Mas é claro que a Thaís não seria a patinha. Senão ela teria me contado isso há muito tempo atrás. Que coisa estranha, por um momento eu achei que fosse ela. Mal sabendo Mário que Agenor estava certo. E que Thaís é mesmo a tal patinha. Logo depois, vão começar os preparativos para o julgamento de Silas. Já que Thaís quer condenar o homem que fez tanto mal pra ela e para outras mulheres. Roberto vai aparecer pensando no que fazer. Já que o golpista já está com a intenção de sabotar a vida de Lara. Acreditando que essa é a chance perfeita pra derrubar a advogada de uma vez por todas. Vilma comenta. Você já sabe o que vai fazer? Roberto responde. Eu tive uma grande ideia. Andei vendo os documentos do processo e sei exatamente onde focar pra Lara se dar mal com isso. Ficando claro as intenções de Roberto pra todos. No dia seguinte, o momento finalmente vai chegar. Deixando todos ansiosos pra saber como essa história vai acabar. Thaís comenta. Meu Deus do céu, eu tô tão nervosa. Tenho medo do que pode acontecer, porque sei que o Silas é um homem poderoso. Ele pode acabar saindo bem dessa. Lara responde. Você não tem com o que se preocupar. A gente tá bem forte pra esse julgamento. Não temos só o seu depoimento. Mas também de todas as mulheres que sofreram na mão desse homem. Eu tenho muita confiança que vamos dar o que ele merece. Você vai ver Thaís. Nós vamos fazer justiça. Deixando a irmã de Mário muito mais calma pra enfrentar essa situação difícil. Enquanto as duas conversam. Roberto vai invadir a sala de Lara. Fazendo questão de procurar pelos documentos dela. Não demora muito e Roberto comenta. Finalmente encontrei o que queria. Quero ver a Lara ganhar esse julgamento agora. Eu disse que ia ganhar essa batalha. E é isso que vou fazer. Garantindo assim com que Roberto suma com as anotações da advogada. Deixando Lara em uma péssima situação pra poder defender a sua amiga. Enquanto isso, a briga na família de Helena vai continuar a todo vapor. Tudo deve acontecer durante uma conversa entre Helena e Miriam. Onde um grande clima de tensão vai se instaurar no local. Helena comenta. Eu tô cansada do Giovanni acreditar que o Jonas é bonzinho. Tá na hora dele mudar essa cabeça de uma vez por todas. Miriam responde. Me desculpa dona Helena. Mas seu filho tem um bom coração. Ele não vai acreditar que o pai dele é a pior pessoa do mundo. Helena se irrita e fala. Você tá dizendo que eu não tenho um bom coração? Faça-me o favor Miriam. Chega de ficar dando palpites na minha vida. Eu preciso deixar uma coisa bem clara pra você. Eu sei que você vem me dando apoio. E eu adoro funcionários assim. De fato você tem ideias muito boas e gosto de ter com quem conversar. Mas você também precisa entender que não somos amigas. Que você não tem que ficar falando da minha vida, sabe? Se enxerga um pouco. Você é apenas uma empregada nesta casa. Eu sou a dona de tudo aqui. Fazendo questão de humilhar Miriam de uma forma bem pesada. Deixando a mulher cheia de ódio ao ouvir aquilo. Porém Miriam de fato vai acabar se controlando. Mal sabendo Helena que Miriam sabe de um segredo que pode acabar com a vida dela de uma vez por todas. Logo depois, Helena vai atrás de Giovanni. Tentando fazer novamente a cabeça do rapaz pra ficar contra Jonas. Ele diz. Eu não quero mais que a senhora fale que meu pai é um bandido. Ele nunca agiu como tal. Helena se irrita e fala. Eu não sei até quando você vai ficar defendendo Jonas. Tá na sua cara tudo que ele fez. Ele não roubou só a mim. Ele roubou você também. O dinheiro que era seu por direito. Que vai ficar de herança depois que a gente partir dessa. Nesse instante Giovanni vai ter uma lembrança do passado. Onde seu pai acabou mexendo na sua conta bancária. Mas foi pra ajudar o rapaz. Porém como Helena está envenenando tanto a mente de seu filho. Giovanni acabará acreditando que Jonas o roubou mesmo. Fazendo com que o rapaz comece a sentir raiva de seu pai por isso. Já em um futuro não tão distante na novela. Mário vai fazer uma grande descoberta sobre Roberto. Fazendo com que ele e Lara possam acabar com o golpista de uma vez por todas. Tudo deve acontecer logo após tais perder o caso de Silas. Já que após Roberto e Vilma pagarem um assistente do juiz. O tal homem vai interferir diretamente na sentença. Lara vai se sentir horrível com a situação. Já que sabe que o caso é importante pra sua amiga. Ela comenta. Me desculpa Thais. Eu fiz o que pude. Talvez a melhor escolha seria você ter ido atrás de outra advogada. Eu tô arrasada por ter dado errado. A irmã de Mário responde. Não tem com o que se preocupar. Eu sei que você deu o seu melhor e eu tô feliz por ter te contratado. Também tô ciente que alguém mexeu nos seus arquivos. Mas mesmo assim você se saiu muito bem. Eu fico muito triste de ver que aquele criminoso vai sair impune dessa história. Mas também sou muito grata por ter uma amiga como você. Garantindo assim com que elas se abracem nesse momento de dor. Enquanto isso, vai ficar muito claro ao público o que aconteceu. Já que Roberto e Vilma vão aparecer ao lado de um assistente do juiz que estava participando da audiência. Roberto fala. Parabéns. Você fez muito bem o seu trabalho. Só peço que tenha um pouco mais de descrição e não fale pra ninguém sobre o que aconteceu aqui hoje. O homem responde. Você não tem com o que se preocupar. Foi muito bom ter feito esse negócio. Se precisar de mim em outro momento, saiba que poderá contar comigo. Garantindo assim que o pagamento seja feito. Logo depois, Vilma comenta. Bom, acho que agora deu certo. A gente conseguiu derrubar a Lara de uma forma que ela vai ficar bem arrasada. Roberto responde. Nem me diga. Eu sinto que ela vai ficar tão triste. Que vai sair daquele escritório de uma vez por todas. Assim eu posso tocar aquele lugar para os rumos que já devia estar tomando muito antes. Fazendo com que os dois comemorem essa grande vitória em cima da mãe de Cris. Porém, será nesse instante que Mário vai aparecer, onde o detetive vai se esconder e ouvirá a conversa dos dois. Ficando claro que ele vai entender exatamente o que aconteceu ali. O irmão de Thais comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. Então esses canalhas armaram pra Lara e pra minha irmã. Como pode existir gente tão ruim desse jeito? Que pessoas mesquinhas. Mas eu não vou deixar essa história desse jeito. A Lara precisa saber exatamente o que aconteceu. Fazendo com que Mário vai diretamente atrás de sua amiga. Na cena seguinte, Mário vai notar a sua amiga arrasada. Lara comenta. Me desculpa Mário. Mas hoje eu não quero falar de patinha. Eu tô muito triste com o que acabou de acontecer. O rapaz responde. Mas não vim aqui pra falar sobre isso. Vim pra te dar apoio e fazer um grande aviso. Eu acabo de voltar da rua. E eu vi o encontro do Roberto e da Vilma com o assistente do juiz. Ele entregou uma bolada de dinheiro para o homem. O seu caso foi sabotado Lara. Não era pra minha irmã ter perdido. Lara vai tomar um grande susto e vai dizer. Meu Deus do céu. Você tem certeza disso? Não acredito que o Roberto tá por trás da minha queda novamente. Mário responde. Pelo visto ele vai fazer de tudo pra te derrubar Lara. E por isso você tem que permanecer forte e bater de frente com esse homem. Eu vou estar aqui pra te dar apoio para o que precisar. Deixando Lara muito feliz com o companheirismo de Mário. Ela finaliza dizendo. Bom, sendo assim. Eu não vou deixar essa história passar a limpo. O Roberto vai me pagar muito caro por ter me sabotado. Primeiro foram as minhas anotações. E agora você me conta que ele pagou o assistente do juiz. O fim dele está chegando. Isso eu prometo. Ficando claro que agora Lara está com ainda mais ódio do seu sócio. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.